E aí rapaziada do YouTube, aí, eu tenho duas motos, eu trabalho em dobro na hora de lavar também Eu ia lavar lá num posto, mas eu resolvi dar uma olhada aqui em casa Como que eu já dei umas olhadinhas na roda da BIS aqui, ó As duas já estão amassadas, rapaziada, tanto a dianteira quanto a trazer Então, é bem frágil esse zaro original da BIS, 125, né, que não é aqueles pé de galinha que vem 110 no caso, que não é o pé de galinha que vem na 125 Tem que ter um cuidado a mais, hein Mas a estrada aqui é foda, né rapaziada, ainda mais no Brasil que é buraco pra todo lado 09 Zona tá aí Fazer uma revisãozinha dela também Vou trocar o fluido do radiador dela Dá uma olhada, acho que eu vou pintar essas rodas de preto Ver se não tem uma amassadinha ali na frente também, que eu acho que deve ter Tô pensando em pintar esses detalhezinhos aqui, ó De preto também E polir esse escapamento aí, que ele deu uma tostada aí Nos vídeozinhos, pra quem não viu aí que eu fiz Valeu rapaziada, até o próximo vídeo E aí